Olá, amores! Tudo bem com vocês? Hoje a Polônia vai fazer uma atividade bem legal. E olha onde a gente está na nossa sala. A gente vai precisar de quê? Giz de louça. E que cor é essa? Amarelo. Vamos lá montar? A mamãe vai fazer uma amarelinha bem legal para vocês, tá bom? Olha só. A gente vai fazer para a gente brincar. Pode ser na garagem, tá bom? Pode ser na sala, pode ser em qualquer lugar. Se não tiver giz de louça, pode ser com qualquer outro tipo de giz. Depois a mamãe muda. Né? Vamos lá? Ó, pega um brinquedinho bem macio para a gente jogar. Vamos lá? Um, dois, três e... Vamos lá. Ó. Um, dois, um, dois, um. Legal? Então, a gente vai voltar de novo. Mais uma vez, hein? Com um pezinho só. Olha que legal. Agora vocês aí vão brincar com o papai, com a mamãe, com o irmão, com o quente bom, tá bom? Beijo, meus amores! 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 Obrigado.